Fala pessoal, tudo bem? Mais uma dica aqui pra vocês. Hoje eu vou mostrar nesse vídeo como unir o líder de fluorocarbono com a linha de multifilamento, beleza? É uma dica aqui essencial, é um nó bem simples, é o que eu uso nas minhas pescarias e é extremamente resistente, tá? É garantido, eu garanto pra você, eu uso porque eu gosto, sei que é bom e é confiável, beleza? Porém, eu vou fazer esse vídeo com dois barbantes, na verdade é cadastro de tênis, beleza? Tirei dos meus tênis ali, porque é mais grosso, então vai ficar com a visão muito melhor pra vocês aí, vai ser muito mais fácil pra vocês entenderem, beleza? Fica ligado aí, assiste o vídeo até o final, que esse vídeo é importante pra sua pescaria aí. É um nó muito fácil, simples e muito resistente, pra mim está entre os melhores, beleza gente? Então, segue aí! Música 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 Então pessoal, vocês vão pegar as duas linhas aí, Eu vou fazer o líder de flútego de carbono e a multifilamento. Aqui não interessa qual é qual, tá? Porque a mesma coisa que você fizer com essa, você vai fazer com essa, então não tem diferença. Você vai fazer isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Música Você vai puxar ela aí assim, e aí você vai pegar a linha, uma delas, tanto faz se é a líder ou se é a mono, tá? Você vai fazer um balão aqui, ó, fez o balão, deixa eu aumentar ele aqui, ó, beleza? E aí você vai passar quatro vezes ela aqui por dentro pegando as duas linhas, tá? Ó, vamos lá, uma, duas, tá vendo? Ó, passo dentro aqui, ó, três, tá bom? Passar o último aqui, ó, quatro. Passei as quatro, vou puxar aqui, ó, ó, beleza? Puxei, ó, olha que bacana, ó, tá vendo aí? Aí você vai fazer a mesma coisa na outra linha. O que aconteceu aqui? Eu amarrei a linha branca na linha preta, certo? É isso que aconteceu aqui, amarrei a linha branca na linha preta. Agora eu vou amarrar a linha preta na linha branca no mesmo jeito, tá? Aqui você pode, se ela ficar curta, você pode puxar que ela corre, ó, tá bom? Ela só não vai correr depois que você der o nó aqui. Então o mesmo esquema, você faz assim o círculo, ó, beleza? Fez o círculo, você vai dar quatro voltas, ó, uma, duas. Três. Quatro. Dei quatro voltas. E aí você vai apertar aí, vai puxar a linha preta, ó. Ó. Certo? Vai ficar dessa forma aí, ó. É... Feito isso, né, você puxa bastante pra ela apertar bastante. Aqui eu não vou puxar muito, senão depois eu não desfaço isso aqui no meu cadastro que eu tirei do meu tênis. Você vai puxar a preta e a branca aqui, ó. A líder e a multifilamento, ó. Pronto. Se fecharam. Tá vendo aí, ó. Olha que bacana, ó. Se fecharam e agora sim tá feito o nó. Né? Você pode puxar bastante, você pode puxar a ponta aqui, puxar a ponta aqui, até... Você pode passar uma saliva antes de puxar pra ela ficar bem jambrada, né? Se fechar o máximo. Esse nó, quanto mais puxa, mais ele aperta. E as pontas, você pode cortar elas, né? Claro, você vai cortar as pontas, porém, não muito rente aqui. Você vai cortar a ponta com um centímetro, meio centímetro mais ou menos, tá? Vai deixar sobrar um pouquinho. E vai com o isqueiro queimar a ponta ali. Aí você queima a ponta e aperta com o dedo assim. Beleza? Dos dois lados. A multifilamento nem precisa. Você corta ela mais rente um pouquinho, mas sempre deixando um pouquinho. Nunca em cima demais, tá? Agora uma coisa que eu quero ressaltar pra vocês aí. Ah, mas é só quatro voltas mesmo? O que que acontece? Se você for usar um líder muito grosso, uma linha mais grossa, pra pescaria de pirarara, dourados, peixes maiores, você vai dar menos volta. Não digo que você vai dar menos de quatro, tá? É quatro, cinco voltas. Menos que isso não dê, porque não vai segurar. Beleza? Agora se você for usar uma linha mais fina, né? Um líder mais fina, uma linha mais fina, um líder 0,50, 0,47, alguma coisa assim. Aí você dá cinco, seis, até sete voltas. Beleza? Porque a linha mais fina, ela se desenrola mais fácil. Então se você der pouca volta, a hora que der um puxão forte mesmo, agarrar alguma coisa, ou pegar o peixe, ela vai sair. Agora se você usar uma linha muito grossa, bem mais grossa, um pouco que você dobra ela, ela já segura mais. Quero ressaltar aqui duas coisas antes de terminar o vídeo. Quero pedir vocês para visitar o canal de saúde do meu amigo David Alves. É um canal relacionado à saúde, não é a pesca, mas o pescador para ir pescar, primeiramente ele tem que estar com saúde em dia. Se não você nem pescar, você vai. Então o canal dele é muito bom, recomendo para vocês. Ele ensina como reeducar o seu organismo, se você tem problema com alimentação, se você tem problema com peso, ele vai te mostrar como perder peso trabalhando em casa, não é nada em academia. Se você quer ganhar massa muscular também, ele vai te ensinar a ganhar massa muscular. Enfim, então é muito bacana o canal dele, vou deixar na descrição aqui embaixo. Visite lá, assista alguns vídeos. Se você gostar, se inscreva. O segundo é o canal do meu amigo Matheus, esse é o canal de pesca, ele tem alguns vídeos lá bem interessantes. O que eu costumo falar, conteúdo nunca é demais, o pescador quanto mais experiência melhor ele fica. Então visite o canal do Matheus lá, Cia da Pesca, o canal dele. Se você gostar também, você se inscreva lá. Outra coisa, se você quer dar sugestões de vídeo, deixe no comentário aí, comenta o vídeo. Ah André, eu tenho dificuldade para fazer isso. André, faz um vídeo assim. André, faz um vídeo assado. Eu vou fazer para você. Beleza? Um grande abraço aí, espero que você tenha gostado. Dá o seu joinha. Se você não se inscreveu ainda, clica aqui no vermelhinho, está escrito aqui, inscreva-se, se inscreva. Beleza? Um abraço e até o próximo. Um abraço e até o próximo.